Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Joana Sapata, diretamente da Fatboy Com minha esposa Glaucia Sapata Para o nosso diário de botas Sejam todos muito bem-vindos a bordo Bom pessoal, a gente está iniciando aqui Em Osasco hoje, dia 2 de janeiro de 2021 Bem-vindo aí 2021 Seja um ano bom para todos nós E que possa ser um ano produtivo e bom para todos os brasileiros Para todas as pessoas do mundo aí Tá bom pessoal? Bom, antes de começar esse vídeo Gostaria de agradecer a todos os meus inscritos Já passamos dos 500 inscritos E agradecer a todos vocês Que nos acompanham Nos seguem E pedir para você que não é inscrito para que se inscreva no canal Deixa seu like, seu joinha Ativa o sino para receber notificação dos novos vídeos Que nós teremos aí muitas coisas legais Começando agora Né, dessa viagem que nós estamos indo rumo A Serra do Rio do Rastro Olha só, começando 2021 com uma viagem bacana Nós estamos saindo Aqui de Osasco Hoje nós vamos fazer O Rastro da Serpente Pretendemos chegar em Morretes Via Estrada da Graciosa Então se der tudo certo A gente sabe que a gente faz um plano Mas vamos ver o que acontece Pegar Castelo Vou ali por Itapetininga E aí vamos fazer o Rastro da Serpente Todo até lá próximo A cidade de Curitiba Campina Grande do Sul Aquela região de lá Nós já pegamos a Regis Bittencourt E a Estrada da Graciosa Até Morretes Onde a gente vai fazer o nosso pernoite Numa pousada lá Então é isso aí Eu vou mostrando tudo para vocês Né Essas duas estradas icônicas aí Do motociclismo brasileiro Que nós iremos passar por elas hoje E lógico A Serra do Rio do Rastro Urubici lá no Corvo Branco Tudo isso daí Nessa série de vídeos Que nós estamos iniciando agora Então Bora para a estrada Estamos nesse momento pessoal Passando por Sorocaba Saímos da Castelo Pegando aquelas rodovias de acesso Já saímos aqui em Sorocaba Na Raposo É um trajeto Já sai mais ou menos Um quilômetro noventa e sete Noventa e poucos Aqui da Raposo Que é bem mais rápido Do que vir pela Raposo Lá de Da região de Portia Demora muito mais por lá Aqui pela Castela A gente já cai aqui dentro de Sorocaba Temperatura agradável Sol Dando as caras aqui Está bem gostoso Está bem gostoso Está bem gostoso o clima Bem agradável mesmo Para andar de moto hoje Bom pessoal Nós estamos na SP 127 Sentido sul Aqui Aproximadamente uns 40 quilômetros De Capão Bonito Que é onde tem a entrada Lá da Do rastro da serpente Então Daqui a pouquinho A gente está chegando lá As platas ali Capão Bonito 39 quilômetros Vambora É pessoal Nesse momento A gente acaba de chegar Então A Capão Bonito Aí Aqui é a entrada da cidade Entrada da cidade De Capão Bonito Bom pessoal Então nós estamos aqui já No portal do rastro da serpente Aqui começa O rastro da serpente Que é aqui em Capão Bonito Nós conhecemos ali Um casal ali de GS Eles estão descendo Para o sul também E a gente vai Colar o adesivo aqui Depois daqui A gente abastece a motoca E já segue aí Rumo ao rastro da serpente E suas Tantas curvas até Próximo de Curitiba lá Depois de lá A gente vai descer a Graciosa Até Morretes Então vamos lá Vamos mostrar tudo Para vocês E aí pessoal Achei um espacinho aqui Para colocar o adesivo Aqui do diário de botas E aí E aí É isso aí pessoal Agora Estamos passando aqui Estamos passando aqui por dentro Já da cidade de Capão Bonito Já Comemos algum lanchinho ali Abastecemos a moto E agora a gente segue aí Rumo ao rastro da serpente E aí 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 É Está mais Está mais do que Está mais do que recomendado Quem não conhece Conhecer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu me recordo A moto é muito mais divertido Vamos lá Mostrar mais um pouquinho Aí do rastro da serpente Belas árvores também Isso daí Não sei se é um IP Se é um IP roxo Mas tem uma natureza exuberante Aqui Além das curvas Super gostosas de fazer Super gostoso de andar Ainda tem a natureza exuberante Então você tem que Ficar sempre atento Um olho na natureza Outro na pista Não dá para Para ficar desatento Com as coisas E aí E vamos lá Já passei a Tem vídeo aí no canal Se você ainda não viu Já passei a serra da macaca Cabeça da anta Eu ainda não tinha vindo Para cá No rastro da serpente Mas eu estou gostando Mais daqui Sinceramente Do que da cabeça da anta E da serra da macaca Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto